A primeira questão seria essa, você tem uma função tipo f de x igual a e elevado a x. Você pode querer escrever, por exemplo, pega x igual a 1 e aí faz f de x igual a somatório de n igual a 0 ao infinito da enésima derivada de f em 1 sobre n fatorial. E aí você faz em potências de x menos 1. A ideia é essa sim, você pega aqui um certo x zero, x e aí você usa esse x menos x zero. É assim como a gente fez no polinômio de ter. Só que, claro, se você está vindo daqui, tem um inconveniente, que você vai ter que calcular as derivadas em e. Então, quando a gente está com funções conhecidas, é claro que a gente explora os pontos onde a gente consegue calcular as derivadas de maneira fácil. Mas, às vezes, o seu problema impõe que você quer saber o que está acontecendo aqui em torno de x zero mesmo e para o seu problema pode ser inconveniente isso. Aliás, mas está claro isso, que em princípio você pode escolher qualquer ponto. Você, tipicamente, por exemplo, quando a gente faz f de x igual a log de x, você olha para isso e diz, bom, esse negócio está definido só para x maior que zero. Então, por exemplo, quando eu pego 1, eu já tenho a expectativa que o negócio só vai funcionar aqui de zero até 2. Quer dizer, por que 2 não é claro, mas provavelmente vai dar algum problema esse zero vai me causar. Se eu tenho 1 sobre x2 menos 1, então eu espero que eu vá ter problemas aqui em menos 1 e 1, que é onde esse negócio se anula. E tem um teorema devido ao Cauchy, que é o seguinte, esse negócio daqui, imagina que você está aqui nos reais e você pegou um ponto x zero e você procura f de x igual a somatório de n igual a zero é infinito, de an x menos x zero elevado a n. Então aqui são os reais. Mas, se você disser, mas se eu pegar z complexo, também faria sentido pensar assim, assim como eu faço polinômio, eu pego um polinômio, 3x2 mais 2x mais 1, se eu botar um número complexo, vale, funciona. Então, no século, principalmente no século 18, se desenvolveu um bocado, olha, foi um dos caras que mais trabalharam nisso, né? Você pensar aí, você bota f de z igual a somatório de n igual a zero é infinito de an z menos x zero elevado a n. E a gente vai ver hoje que, quando você olha para isso aqui, tem um certo raio de convergência, aqui tem um certo número r, tal que esse negócio converge aqui dentro, aqui fora diverge, e nas extremidades tudo pode acontecer. Então, esse mesmo raio, ele serve aqui. Então, se você sabe que isso aqui funciona nesse intervalo aqui, que, na verdade, vai funcionar nessa bolota aqui. E isso vai, eventualmente, essa função vista como uma função de variável complexa, ela pode ser estendida. Tá certo? Vamos dizer, eu posso ter colocado aqui, por exemplo, quando eu faço... Quando eu faço aqui f de x, esse é um exemplo sempre muito bom, né? 1 sobre 1 mais x2, a função está definida em todo r, mas eu pego aqui, faço a série de centro zero, e eu sei que isso aqui dá 1 menos x2 mais x4, etc. E que só tem o raio de convergência aqui de menos 1 até 1. Quando eu passo para o plano complexo, isso funciona assim. E aí, aqui tem o i e o menos i que anulam esse denominador. Então, é exatamente por conta desses caras aqui que esse raio não é maior. E é assim, ó. Essa função aqui, o máximo que ela pode ser estendida para o plano complexo é para f de z igual a 1 sobre 1 mais z ao quadrado. Pega todos os pontos do plano complexo, exceto esses dois. E se eu escolher um ponto qualquer, aqui assim, pego o ponto A aqui, eu sei te dizer precisamente que o raio de convergência, se eu calcular a série aqui de centro A, mesmo pensando nos reais, vou ter f de x igual a somatório de a n x menos a elevado a n. Imagina que eu fiz essa conta aqui para esse ponto A. Esse negócio aqui vai convergir exatamente nessa bolota aqui, que vai até o i e o menos i. Se eu pegar essa mesma coisa e dizer, mas eu vou olhar para essa função, vou fazer em torno desse ponto z zero aqui, o raio de convergência vem até aqui. Então tem um teorema do Cauchy que garante exatamente isso. Você olha para a sua função e estende ela para o plano complexo, até onde der. E aí se você pegar um ponto qualquer, o raio de convergência da série vai ser o raio do maior disco que couber dentro da região do plano complexo, onde a sua função vai estar definida. foi um pouco além do que você esperava, mas é isso. Tá, mas em princípio assim, e pode acontecer da função, tem um outro exemplo que é maravilhoso, que é o seguinte, porque você vê que esse exemplo aqui é esquisito, porque você olha, para essa função está definida para todo x, quando você faz a série de Taylor dela, o raio de convergência é 1. Aí quando você vê o i e o menos i, você diz, ah, é isso. Agora, tem uma outra função que a gente conhece, que é a função f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2 se x diferente de 0 e 0 se x igual a 0. Essa função tem um gráfico assim, quando x vai para 0, 1 sobre x2 vai para mais infinito, com esse menos vai para menos infinito, e elevado a menos infinito vai para 0. Então você tem um 0 aqui, que é o limite dessa função. E ela vem, os pés de 0, 1 sobre x2 está lá no infinito, e elevado a menos 1 sobre x2, está bem pés de 0, então ela faz uma coisa meio quase que... assim. E aqui, assintoticamente, no infinito, isso aqui vai para 0, então isso aqui vai para 1. Ela faz uma coisa assim, mas ela é sempre positiva. Esse número aqui é sempre positivo, ela só se anula aqui. Só que se você calcular todas as derivadas em 0, elas existem, são todas iguais a 0. Então você faz a série de Taylor aqui, e todos os coeficientes são 0. E embora ela converja 0, se você faz somatório de n igual a 0 ao infinito, de 0x elevado a n, isso é igual a 0 para todo x. Então converte, só converte para outra função, que é essa aqui. E isso tem a ver com o seguinte fato, se você olhar para essa função aqui, nos complexos, aqui o limite é 0, mas imagina que você pega os caras aqui, pega y vezes i, aqui. Então você joga na função, você faz e elevado a menos 1 sobre y ao quadrado. i ao quadrado é menos 1. Então isso aqui vai dar igual a 1 sobre, vai dar e elevado a 1 sobre y2. Quando y vai para 0, isso vai agora para infinito. Então, na verdade, essa função aqui, quando você estende para o plano complexo, ela não é nem contínua nesse ponto. Então ela não tem nem direito de ter série de Taylor nesse ponto, do ponto de vista dos complexos. Então isso aqui, vamos dizer, que poderia ser meio esquisito, é perfeitamente explicado nesse contexto. Então isso é... é interessante, porque o Newton introduz essas séries em 1660 e coisa, e o Cauchy vai explicar isso em 1800 e pouco, 150 anos depois, com as funções variáveis complexas. O Weiler trabalhou muito nisso e tal. está certo? Quer dizer, o Weiler pensou nisso, a gente faz e elevado a x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Aí ele diz, posso botar z, faço e elevado a z igual a somatório de n igual a 0 a infinito de z elevado a n sobre n fatorial. saio trabalhando com isso, dá aquela fórmula de Weiler, mas tem muitas outras coisas aí. E aí já dá para pensar em derivada, também no sentido complexo, em umas tantas coisas. e é interessante que os números complexos surgem a partir da fórmula de resolução da equação do terceiro grau, porque ela passa lá para uma raiz de negativo e tal. Então, mais ou menos, em 1570, em 1572, já tem o livro do Bombele que introduz os números complexos, ainda não tem esse nome. Mas só em 1777, 200 anos depois, que o Weiler vai escrever z igual a x mais yi. Não sei se as letras eram essas, mas ele vai dizer que um número complexo é sempre um número dessa forma. Isso aqui é, olha, 1777, se não me engano. E aí, claro, mais 20 anos, pouco mais de 20 anos, as pessoas dizem, então, peraí, então vamos representar um número complexo assim, x, y, aqui é 1, aqui é i, e um número complexo é um ponto do plano. Isso aqui é por volta de 1800. Aqui tem um monte de nomes, Wessel, Argon, Gauss. Então, esse entendimento de um número complexo como um ponto do plano é por aí, 1799. e o Euler tinha começado a teoria e o Cauchy, em seguida, o Cauchy vem e desenvolve toda uma teoria de funções de variáveis complexas com derivadas, integrais de linha, um monte de coisas interessantes, que vocês vão ver um pouco no cálculo 3, que vai, de certa forma, explicar essa história aqui, fechar um pouco a ideia. Então, nós estamos lá no comecinho. outra coisa, mas o que eu acho importante a gente ter presente é o seguinte, as séries de potências elas não estão aí para nos limitar as funções que a gente conhece. Elas estão para ir além. Então, principalmente se você pensar assim, vou começar pensando uma coisa simples. Você tem 1 sobre 1 mais x2 igual a 1 menos x2 mais x4 menos x6, mais etc para modo de x menor que 1. Se você integrar, se você integrar isso daqui, você tem arco tangente x. E se você integrar isso aqui termo a termo, você tem x menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x7 sobre 7 mais então, só integrando você tem aqui a função arco tangente que é conhecida. Você pode integrar de novo. Vamos dizer, se você fizer a integral de 0 a x de arco tangente tdt, você integrando aqui, aqui você vai ter 0 em 0. Então, aqui você vai ter de escrever assim x2 sobre 2 menos x4 sobre 4 vezes 3 mais x6 sobre 6 vezes 5 menos x8 sobre 8 vezes 7 mais etc. Eu não sei qual é a primitiva do arco tangente, mas está aqui. E tem um exemplo muito legal que eu, conversando com o Bernardo ano passado, ele mostrou lá um negócio que ele fazia no curso de computação científica que dá para calcular a integral de 0 a 1 de seno de x2 dx. Porque essa é uma função muito manjada assim, todo mundo sabe que não tem como achar uma primitiva dela usando funções elementares. Então, a ideia aqui é você pegar o intervalo 0 a 1 seno de x2 tem alguma algum gráfico meio assim e aí você ir aqui até 1 cortar em pedacinhos e calcular. Aí eu falei, pô Bernardo, mas esse é o pior exemplo que você podia achar. Por quê? Porque esse daqui para fazer isso, isso daqui você pode escrever seno de x2 usando a série de Taylor, seno x é igual a x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial, etc. Então, seno de x2 é x2 menos x6 sobre 3 fatorial mais x10 sobre 5 fatorial. Então, essa integral aqui, quer dizer, você tem uma primitiva, primitiva do seno de x2 vai ser x3 sobre 3 menos x7 sobre 7 vezes 3 fatorial mais x11 sobre 10 vezes 5 fatorial menos etc. E se você substituir x igual a 1 x igual a 0 vai dar 0 x igual a 1 você vai ter essa integral, quer dizer, essa integral daqui vai ser 1 terço menos 1 sobre 7 vezes 3 fatorial mais 1 sobre 10 vezes 5 fatorial menos 1 que vai ser o x 15 aqui, né? certo? A gente estava aqui em 5 é 7 x15, né? Então, aqui você tem menos 1 que está x15 então você tem 15 vezes 7 fatorial e 15 vezes 7 fatorial já é grande, né? 7 fatorial é 5.040 então você já está quase 100.000 o próximo 8 fatorial já é 40.000 multiplicado por 17 já está na faixa dos 600.000 então se você somar até aqui como essa essa série alternada decrescente isso é somável e o erro é menor que o primeiro termo que você despreza então se você somar só isso aqui você já tem um erro menor que 1 sobre 600.000 sem ter que calcular integral aproximadamente nem nada mas é interessante que é interessante assim que a gente diz hoje que essa função aqui não tem uma primitiva a gente esquece de dizer não tem uma primitiva em termos de funções elementares você não conhece não tem como achar não é que não conhece não tem mesmo você não pode escrever isso com cosseno de x2 e esperar que algum milagre faça aparecer um 2x alguma coisa assim faça desaparecer o 2x na verdade não tem mas se você mostrasse isso para o Newton ele ia dizer ah tem alerta aqui eu sei o pensamento do Newton era esse então o pensamento do Newton era que as funções escritas em séries de potências tem sempre primitiva vou dar mais um exemplo aliás já que estou nesse caminho quando você escreve por exemplo o sistema massa-mola bota o zero está aqui uma coisa assim aqui é o x então você escreve assim m x dois pontos é igual a menos k dois x então vamos dizer você tem x dois pontos igual a menos k dois sobre m x isso basicamente basicamente é resolver essa equação aqui essa constante aqui não vai atrapalhar grandes coisas então vamos supor a gente pode até supor que ela é igual a menos um uma coisa assim é você fazer y duas linhas de x igual a menos y de x e como é que Newton ele deve ter feito isso mas eu não não sei vou dizer como ele faria ele ia dizer assim y é igual a somatório de n igual a zero infinito de a n x elevado a n eu quero saber os a n então ele vai pegar e vai dizer assim y igual a somatório de n igual a 1 até infinito de n a n x elevado a n menos 1 y duas linhas igual a somatório de n igual a 2 a infinito de n n menos 1 a n menos 2 x elevado a n menos 2 não a n x elevado a n menos 2 e agora vai igualar vai dizer então que somatório de n igual a 2 a infinito de n n menos 1 a n x elevado a n menos 2 mais botando y lá mais isso aqui somatório de n igual a 0 a infinito de a n x elevado a n é igual a 0 chato essa que começa em 0 essa que começa em 2 então vamos começar tudo em 2 ou começar em 0 aqui vamos começar em 0 aqui né então somatório de n igual a 0 a infinito de n mais 2 n mais 1 a n mais 2 x elevado a n né mais eu já posso botar tudo como é tudo n igual a 0 aqui então vou botar aqui mais a n x elevado a n igual a 0 e aí você diz bom então o coeficiente se isso é 0 o único jeito desse negócio ser 0 para todo x é todos os a n serem 0 não vou teria que parar para pensar se é isso mesmo mas vamos dizer que é então você teria o seguinte você tem n mais 2 n mais 1 a n mais 2 igual bom vou botar aqui mais a n igual a 0 para todo n então você vai dizer o seguinte que a n mais 2 é igual a menos a n vou botar o n aqui embaixo e agora se você tiver o a 0 você tem o a 2 com a 2 o a 4 com a 4 o a 6 etc se tiver o a 1 você tem o a 3 o a 5 então você só tem que dar o a 0 e o a 2 repara que a 0 é a posição inicial a 1 é a velocidade inicial então casa com a física você conhece a aceleração em cada instante em função da posição se você tiver a velocidade inicial e a posição inicial você deve ter o movimento e aí você pode tirar isso se você escarafunchar isso você vai achar senos e cossenos nesse caso mas em princípio então o Newton é pelo que dá para depreender e ele deixou parece que ele deixou esse escrito num anagrama ele considerava que ele sabia resolver qualquer equação diferencial então essa então essa essa ideia essas ideias aqui por exemplo na integral do seno de x2 eu achei uma primitiva que não existia aqui eu usei a série de potências para resolver uma coisa que é mais do que calcular uma integral resolver uma equação diferencial então vamos dizer a essência a ideia a importância assim da série de potências não é tendo a função deduzir a série de potências é usar a série de potências para resolver problemas em que você está procurando uma função porque o problema de derivar derivar passou a ser isso e integrar passou a ser o inverso disso então é é é como vamos dizer quando você coloca a numeração de posição o problema das operações com os números passa a ser operações com os algarismos então aqui a mesma coisa derivar essa função passa a ser derivar essas coisas aqui que a gente sabe integrar é integrar essas coisas aqui que a gente sabe a questão agora é a gente precisa entender melhor um pouco isso para ver os limites dessa dessa teoria quando é que funciona quando é que não funciona mas funciona bem a beça se fez muita matemática se faz ainda só com isso daqui quando eu dei a função f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2 quando x diferente de 0 e 0 quando x igual a 0 você olhou e disse isso eu não vou entender de jeito nenhum não vou nem prestar atenção mas eu estava respondendo a sua questão porque essa é uma função que se você mandar plotar o gráfico ele é assim tem 1 e aqui parece que encosta no chão mesmo mas a gente sabe que isso aqui nunca é 0 então na verdade ela é sempre positiva e a gente faz a conta quando você faz está certo? porque tem uma lei para x virando de 0 e outra para x igual a 0 então quando você faz f' de 0 é igual ao limite quando x tende a 0 de e elevado a menos 1 sobre x2 menos f de 0 que é 0 sobre x isso aqui não é tão difícil esse é o limite quando x tende a 0 de 1 sobre x e elevado a menos 1 sobre x2 que é essencialmente embora isso aqui a direita vai para mais infinito a esquerda vai para menos infinito se você olhar para o módulo módulo de 1 sobre x e elevado a menos 1 sobre x2 isso aqui é como se fosse você pode botar assim chama isso aqui de y tendendo para mais infinito esse seria y que tende para infinito esse aqui e esse aqui é elevado a y² porque 1 sobre x² então aqui seria e elevado a menos y2 ele vai para o denominador e isso aqui tende a 0 quando y tende para infinito então isso aqui a derivada é 0 e você pode calcular fora de 0 todas as derivadas disso f' de x é igual a isso é e elevado a alguma coisa então e elevado a menos 1 sobre x2 vezes a derivada de menos 1 sobre x2 que é 2 sobre x3 se você calcular mais uma derivada f' de x você vai ter e elevado a menos 1 sobre x2 2 sobre x3 ao quadrado mais vamos dizer menos menos e elevado a menos 1 sobre x2 3 vezes 2 sobre x4 daqui não é muito difícil ver que a enésima derivada disso vai ser um polinômio em 1 sobre x vezes e elevado a menos 1 sobre x2 quer dizer a enésima se você fizer está errado aqui na verdade não está certo não espera aí porque isso é x é menos x a menos 2 isso aqui é mais fácil pensar assim aí quando você deriva dá 2 x a menos 3 tá então dá isso aqui e aí você olha pra isso e você vê o seguinte que se você derivar isso vai sempre dar um polinômio né em 1 sobre x vezes e elevado a menos 1 sobre x2 porque sempre quando você derivar aqui a derivada desse vai dar mais um termo em 1 sobre x2 multiplicando aqui e a derivada desse dá um outro polinômio uma outra coisa em 1 sobre x aqui mesma coisa então todas as derivadas vão ser coisas assim e você já viu que a primeira derivada é zero então se você quiser provar que a segunda derivada é zero você vai ter que colocar f' f' de x menos f' de zero sobre x menos zero que vai ser um polinômio em 1 sobre x é elevado a menos 1 sobre x2 dividido por x então vezes 1 sobre x então vai ser um outro polinômio em 1 sobre x multiplicado por isso que vai pra zero e aí você vai provar que a segunda derivada em zero é zero e assim por indução todas as derivadas em zero vão ser zero então essa função aqui embora ela tenha duas leis ela está tão certinha que todas as derivadas dela são zero e aí se eu escrever a série uma vez que eu tenho isso aqui a derivada em zero é igual a zero pra todo n então a série de Taylor vai ser somatório de n igual a zero a infinito de zero x elevado a n zero sobre n fatorial mas isso aqui vai dar sempre zero então se você colocar a série de Taylor daqui só vai coincidir nesse ponto nesse ponto sempre tem que coincidir né porque a série sempre começa com f de zero e mais coisas que vão valer zero em zero então aqui é um exemplo em que vamos dizer não funciona funciona o pior possível você tem a série você tem derivadas então faz sentido falar na série do negócio mas ela nesse caso converge pra outra coisa que não vai ser não vai ser a sua função então pra provar pra explicar o que que faz com que às vezes funcione às vezes não funcione foi o que eu falei também essa função definida aqui nos reais ou pelo menos uma parte dos reais ela precisa ser parte de uma função que está definida nos complexos uma parte dos complexos e tem que ser derivável no sentido complexo nessa região aí toda função é interessante se você tem uma função real ela pode ter derivada em todos os pontos e não ter segunda derivada em nenhum ponto mas uma função de variável complexa você define uma derivada no sentido complexo faz f de z menos f de z sobre z menos z e passa o limite não importa o que isso seja uma função assim se ela tiver derivada primeira numa região ela tem todas as derivadas nessa região e em torno de cada ponto ela vai ser desenvolvida em série de potências e a série vai convergir em qualquer disco que caiba dentro do domínio da função essa é a resposta que eu posso dar para a sua pergunta que eu tinha dado já você não isso eu não vou entender aí deixa eu falar aí perguntou a coisa que era justamente o que eu estava dizendo cuja resposta era o que eu estava dizendo então nós não temos ainda meios de explicar isso nós podemos explicar algumas coisas fala aí André mas é melhor aqui você tem a série de Taylor porque quando você faz a série de Taylor você define os coeficientes a partir da derivada aí você pegou a função calculou as derivadas achou a série de Taylor e todos os coeficientes eram zero então você diz pô tá bom tem a série de Taylor só que ela não serve para nada porque ela não coincide com a minha função em lugar nenhum que não seja o ponto mesmo então isso pode acontecer é preciso vamos dizer pegar um negócio meio escalafobético eu não vou nem dizer de novo para a Márcia que é porque se você vier pelo plano complexo pelo eixo imaginário vai tá claro que não vai estar definido mas é isso tá mas vamos vamos tá bom então o importante a reter desse exemplo é que realmente pode acontecer você pode ter uma função que tem derivada em todos os pontos você pegar um ponto lá calcular todas as derivadas naquele ponto fazer a série e tal e a série não coincide com a função em nenhum ponto tem soma ainda por cima mas não coincide paciência é triste mas é assim não 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 tem se tivesse tinha que ser isso tá certo a gente sabe que não tem porque se tivesse tinha que ser isso aqui só que esse que tinha que ser não funciona então mas a razão porque não funciona é porque se você disser não mas essa função aqui ela é uma função dos complexos dos complexos você botar z aqui complexo faz dá pra fazer e tal só que essa função então o que a gente tá vendo é o que que acontece com ela aqui ó e aí aqui você deriva e tal é tudo bonitinho mas se você vier por aqui ela não é nem contínua então na verdade o problema que ela tem é que ela não se estende aqui numa vizinhança de zero a nenhuma função minimamente boa do plano complexo é como se você é vamos dizer o que eu tô dizendo pra você é que você tá caminhando de olhos fechados assim tranquilão aí eu digo pra você assim abre os olhos e olha pro lado aí você olha tem um abismo do lado de cá outro do lado de lá você tá exatamente no único lugar que dá essa função olhada do plano complexo é isso tem um tem um abismo aí fala aí Bruno aqui aí aqui tem se você escolher um outro ponto tem tá quer dizer eu achei eu peguei um ponto bem particular mas essa função não é ela só é só é feia aqui aqui já não vai ter problema né até porque aqui a gente até já é vamos dizer vai ter uma uma tem uma maneira evidente que é escrever como série de 1 sobre x né se você substituir na fórmula da exponencial vai ficar em potências de 1 sobre x que é uma coisa muito interessante também é mas você teria que calcular as derivadas e tal fazer as contas e tudo é é é porque porque o problema é no zero né quer dizer se você pegar se você pegar log de x fizer somatório de n igual a zero a infinito de a n x menos x zero elevado a n o seu x zero tá aqui eu não sei vamos dizer digamos que o seu x zero é aqui x zero igual a 5 eu não sei como é que vai dar isso aqui o que que isso vai dar quais são os a n's aqui mas eu te digo o seguinte o raio de convergência é 5 porque ela vai ter essa série vai ter que funcionar direitinho até o ponto onde vamos dizer você vai ter problema no plano complexo o logaritmo no caso complexo né você pode estender ele não é o plano complexo menos o zero você tem que tirar uma semirreta passando pelo zero então você consegue quer dizer dependendo de como você estender o seu logaritmo pro plano complexo você vai ter coisas poderia estar passando por aqui o negócio ser pior aqui vamos dizer não é tão talvez não seja tão simples a explicação como isso que eu estou dando mas esse zero aqui é incontornável aliás a gente pode seria meio é meio esquisito porque eu estou dizendo uma coisa que talvez não esteja muito clara aqui é o seguinte tudo bem vamos dizer você pega o log de 1 mais x então está aqui o 1 aí você obtém isso aqui somatório de a n x elevado a n tá se eu botar x igual a menos 1 vai dar aqui não tem mas se eu botar x igual a 2 vai vir parar aqui no 3 o log de 3 tem porque que entendeu porque que esse menos 1 aqui vai influenciar do lado de cá mas isso é uma conta relativamente fácil que é o que eu quero discutir que é a questão do que a gente chama de raio de convergência entenderam a questão quer dizer a função original ela tem um problema no zero aí eu faço a série centro em 1 aí eu digo não se eu botar menos 1 eu estou vindo aqui no ponto mas se eu botar 2 não tem nada a ver com isso é aqui deveria convergir mas isso não acontece a gente consegue é o seguinte o logaritmo de 1 mais x está definido para todo x maior que menos 1 então se eu botar a série de potências eu não espero que se eu substituir menos 1 aqui vá dar alguma coisa que preste porque a expectativa é que viesse dá o log de menos 1 que não existe mas se eu botar 2 eu esperaria que desse log de 3 mas não vai dar e isso a gente pode estudar esquecendo quem é a função e pensando só o seguinte pensa assim imagina que eu tenho eu dou uma sequência a n uma sequência de números reais e tento definir f de x dou um x zero f de x é igual a somatório de n igual a zero a infinito de a n x menos x zero elevado a n então está aqui o meu x zero eu vou fazer uma primeira coisa que é o seguinte imagina que eu pegue um certo x um e eu saiba que e eu saiba que somatório de n igual a zero a infinito de a n x um menos x zero elevado a n converge imagina que eu fiz isso aí eu vou fazer o seguinte vou chamar esse cara aqui de r e vou botar mais r para cá agora imagina que eu pego aqui um certo x aqui suponha aqui que eu tenho módulo de x menos x zero menor que r daqui eu vou tirar apenas uma informação que se esse negócio converge esse termo geral aqui vai para zero quer dizer eu sei que o limite quando n tende para infinito de a n é zero está legal? então estou de acordo se converge nesse ponto x um aqui então se esse negócio converge o termo geral vai para zero eu nem precisava que fosse zero bastava ser limitado mas é é então vamos olhar para esse esse x aqui escreve assim somatório de n igual a zero é aliás antes de fazer o somatório vamos fazer o seguinte vamos escrever só o a n x menos x zero elevado a n aí vamos fazer um truque sujo vamos introduzir isso aqui aqui é x um menos x zero eu errei aqui isso aqui é a n x um menos x zero elevado a n vezes x menos x zero sobre x um menos x zero elevado a n entenderam o que é a conta que eu fiz multipliquei e dividi pelo mesmo número é um dos dos truques mais vamos dizer os truques sujos mais elementares são somar e subtrair o mesmo número multiplicar e dividir pelo mesmo número foi o que eu fiz aqui né aí eu tinha isso daqui aí eu multipliquei por esse e dividir por ele mesmo só que agora olha só não sei se já enxergaram isso aqui tende a zero e isso aqui vou até botar um destaque especial é igual a um que vamos ver vou botar assim um que entre menos um menos um aberto né que porcaria isso aqui é igual a um certo que que está entre menos um e um o x1 está fixo aqui aí eu peguei um x com um módulo menor que o módulo do x1 quer dizer o x menos x0 é menor x1 menos x0 e aí eu transformei esse cara daqui nesse aqui isso aqui não só isso tende a zero significa que para n grande isso está abaixo de 1 e para os n menores é menor que um certo número então na verdade olha eu posso eu posso dizer na verdade que em vez de dizer isso aqui eu posso dizer que a n x menos x0 elevado a n é menor que um certo m para todo n porque a partir do n zero igual a 10 a 100 isso aqui fica menor do que 1 e entre de n igual a 0 até n igual a 100 isso fica menor do que 100 elevado a 100 então 100 elevado a 100 é meu m para efeitos de demonstração o que eu posso dizer é o seguinte que o módulo de a n x menos x0 elevado a n é igual ao módulo de a n x1 menos x0 elevado a n vezes o módulo de x menos x0 sobre x1 menos x0 elevado a n esse daqui é menor que um m fixo e esse daqui é igual a um q fixo então isso aqui é menor que mq elevado a n para q igual a módulo de x menos x0 sobre x menos x1 menos x0 que é menor que um fi terminado isso aqui é majorado em módulo por uma pg de razão menor do que 1 portanto converge e esse raciocínio vale para qualquer x aqui dentro desse intervalo tá legal? quer dizer se convergir num certo x1 vai ter que convergir em todo o intervalo de centro x0 e raio r igual a x1 menos x0 em módulo quer dizer o teorema que diz que toda série absolutamente convergente é convergente não é para você ficar provando exercíciozinho de prova não é para provar isso aqui a partir desse teorema toda série absolutamente convergente converge o que a gente usou aqui quais são as ferramentas fundamentais que a gente usou primeira toda série absolutamente convergente converge que é critério de Cauchy segunda toda pg de razão menor que 1 a soma é finita e terceiro que se uma série de termos positivos os termos são menores que uma outra que é somável então a série é somável então o único argumento sofisticado aqui é o critério de Cauchy o resto foi um um truque sujo aí multipliquei e dividi pela mesma coisa e fiz aparecer uma pg essa aqui não precisa ser absolutamente não não precisa ser absolutamente convergente basta ela ser convergente porque se ela converge o termo geral tem que ir para zero se ele vai para zero o módulo dele vai para zero também aham e aí vamos dizer eu concluo vamos ver concluo de passar não é minha conclusão principal que se eu pegar que se eu pegar o log de 1 mais x está aqui 1 se ele convergisse se a série convergisse em 3 ela tinha que convergir até menos 1 porque aqui tem 2 aqui tem 2 então tinha que convergir em 0 então não pode quer dizer você tem um raio de convergência que vai ser vai ter que deixar de fora todos os pontos onde a sua função não vai funcionar função que não funciona seja lá o que for isso eu vou poder dizer o seguinte que se eu fixar um ponto x zero existe um r que é o raio de convergência que é o maior r onde isso vai funcionar o que eu acabei de provar no fundo vamos dizer mais um passo propriedade do supremo eu provo a seguinte coisa eu pego o seguinte olha para isso aqui aí eu digo seja r igual ao supremo do conjunto do x eu vou chamar de x1 em homenagem àquele x1 lá do x1 pertencentes a r tais que somatório de n igual a 0 infinito de a n x1 menos x0 elevado a n converge tá porque eu achei esse x1 quando eu achei esse x1 aqui eu disse eu tenho esse intervalo aqui mas se tiver um outro x2 aqui aumenta para os dois lados se tiver um x3 então eu vou pegar na verdade aqui é o sup dos x1 menos x0 que é o rzinho né eu pego esse cara daqui tem um outro aqui tem outro aqui aí o maior eu vou aumentando o raio de convergência enquanto eu puder aumentar é claro que x1 igual a x0 isso vai convergir então 0 é garantido né esse conjunto é não vazio o que pode acontecer é ele não ser limitado se esse negócio for convergindo para a cara absolutamente tá aqui então vou ter que dizer assim né vamos chamar esse conjunto aqui de esse conjunto aqui de A ou R igual a infinito se A ilimitado então vale primeira coisa se módulo de x menos x0 for menor que R então somatório de n igual a 0 infinito de A n x menos x0 elevado a n converge 2 por que converge porque se ele é menor que o R que é o sup então tem algum x1 tal que isso daqui o x1 menos x0 é maior que esse cara daqui e aí esse argumento garante que converge em x agora se x menos x0 for maior que R então esse somatório aqui não converge A eu peguei uma sequência AN qualquer tá liguei para o iFood e disse me manda aí uma sequência AN eu não quero nem saber se é eu prefiro nem saber o que que tem dentro porque eu tô com tanta fome que se você me disser eu sou capaz de eu não querer comer e vai ser horrível então mandou a sequência AN tá aí eu pego a sequência AN e faço os meus testes pra saber qual é quais são os x1 pros quais se eu jogar aqui quer dizer a partir da sequência AN que veio eu construo isso aqui tá ketchup mostarda molho shoyu batata frita tudo isso eu tinha todas as porcaria eu tinha botei aqui em cima e fiz isso aí eu digo não peraí deixa eu ver se isso convergiu aí eu sei que se convergiu para um certo x1 vai convergir para todo x aqui então eu pego o conjunto dos x1 pros quais esse negócio converge não importa qual seja a sequência AN sempre se eu jogar x igual a x0 aqui vai dar 0 em tudo e essa soma vai dar 0 então pelo menos um caso funciona mas pode ter caso então eu sei que se convergiu nesse x1 aqui opa então agora aqui todo mundo funciona hoje no x2 aqui todo mundo funciona x3 aqui todo mundo então eu pego o supremo desse conjunto se não tiver supremo então converge sempre então o que que acontece se eu pegar um x qualquer abaixo desse com x menos x0 menor que r e jogar lá vai convergir porque está menor que r então tem o x1 e o meu x vai estar nessa situação aqui se o x menos x0 for maior que r então ele é maior que todos esses caras daqui então ele não não converge se o x menos x0 se módulo de x menos x0 igual a r não sabemos não sabemos é o seguinte tem exemplos em que converge nas duas extremidades tem exemplos em que não converge em nenhuma das duas extremidades e tem exemplo em que converge em uma extremidade e não na outra é o que podemos dizer mas é um bocado então já esclarece que você pode ter uma função pode acontecer de você ter uma função que cada ponto aqui tem o seu raiozinho e dali não passa muito um pouquinho maior e tal mas que não tem para cada x para cada x0 que você fixar você vai fazer a série e ela vai convergir em um certo pedacinho mas não em todas sabendo o que acontece no plano complexo pode significar o seguinte imagina você tem uma função que está bonitinha aqui sei lá tem coisas aqui tem problemas aqui em cima assim pelo menos um número finito dá para ver quer dizer se você botar 1 sobre x2 mais 1 x2 mais 4 x2 mais 9 etc assim até algum então aqui você já sabe que quando x igual a i você tem um problema aliás aqui não é tão bom não esquece esse exemplo não está bom não eu queria fazer uma coisa mas não vai ser tão simples mas eu poderia ter uma função real que fosse real aqui que eventualmente pudesse ter problemas numa paralela aqui nos complexos tem que pensar se isso realmente pode existir mas se acontecer isso você vai ter sempre um probleminha aqui tá é fácil fazer uma função que tenha problemas aqui o problema é fazer a função que tenha problemas aqui e que não tenha e que seja real aqui também então em princípio é é isso que a gente já tem para começar diz aí André significa isso 1 sobre 1 mais x2 é igual a 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais etc somente se módulo de x menor que 1 se módulo de x for maior que 1 isso aqui não converge se módulo de x for igual a 1 aqui tudo bem certo módulo de x maior que 1 dá errado e módulo de x igual a 1 também dá errado então está aqui vai ser uma função super bonita você escreve a série de Taylor dela de cento zero e quando você soma a série só dá isso quando x está entre menos 1 e 1 como dizem os franceses desolé segundo os amigos brasileiros que os franceses dizem muito isso quando você diz ah não sei o que ah justi desolé justi desolé quer dizer estou desolado estou assim que em bom português significa foda-se entendeu é o que acontece quando você faz o o log de 1 mais x log de 1 mais x você pode é fácil de deduzir assim você tem 1 sobre 1 mais x que é a derivada do log de 1 mais x a derivada dessa é essa isso aqui a gente sabe que é 1 menos x mais x2 menos x3 mais x4 etc então então esse daqui esse daqui é integral desse então isso aqui é x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos x4 sobre 4 etc é e você sabe que se você pegar um x qualquer de módulo maior que 1 as potências dele vão crescendo muito mais depressa do que os naturais correspondentes 1 vírgula qualquer coisa elevado a n vai ficar muito maior do que n quando n for grande então isso aqui para x maior que 1 não converge então esse daqui para x maior que 1 não converge para x igual a menos 1 vai para menos infinito menos 1 menos 1 menos 1 terço menos 1 quarto você vai para menos infinito quando você bota para x igual a 1 aí converge dá 1 menos meio mais 1 terço menos 1 quarto e tal e converge para log de 2 que podia ser que convergisse para alguma outra coisa mas aí a gente precisa de um outro teorema que garanta que nesse caso converge para o valor da função também seria um pouco mais difícil só estou dizendo que o r eu estou pegando assim estou dizendo o seguinte está aqui o x0 está aqui o x0 mais r aqui o x0 menos r e eu sei que se eu pegar nesse pedaço aqui por mais pertinho que eu tenha esteja de r aqui tem algum x1 tal que nesse cara converge mas eu sei que se eu pegar um cara aqui não pode convergir porque o r é o supremo dos caras para os quais converge então se eu pegar um cara aqui não converge é isso que eu estou dizendo se eu pegar o meu x acima de r não pode convergir repara que tem uma diferença também isso é um teorema porque na aula passada a gente pegou o polinômio de Taylor saiu fazendo contas eu integrei fiz aquelas cobras todas e tal uma sanfona de cobras e cheguei a uma estimativa de erro que me garantia que sob certas condições o meu polinômio de Taylor quando eu transformava ele em série de Newton ele convergia para a função então ali eu tinha condições e tal com as derivadas aqui eu não estou dando condição nenhuma eu estou dizendo pega uma sequência n no lixo rejeitada por todos e tem esse r aqui por exemplo a gente pode pegar uma sequência grande vamos pegar assim digamos que você pegue assim a n igual a n aí faz somatório de n igual a zero a infinito de n x elevado a n o a n está crescendo para infinito tem algum x diferente de zero tal que isso tenha soma finita 0,9 é mas é tá bom então me diz o seguinte quem é maior qual é o tamanho disso aqui 10 vezes 0,9 elevado a décima entendeu então isso aqui na verdade isso aqui o raio de convergência converge é é converge se módulo de x menor que 1 se botar 1 ou menos 1 não converge e tem uma maneira simples né que é o seguinte ó caiu já no nosso teste né pega o termo geral a n x elevado a n pode ser o x menos x zero elevado a n x menos x zero elevado a n pega o módulo dele tira a raiz enésima isso aqui vai ser raiz n do módulo de a n vezes x menos x zero se isso ficar menor que 1 vai convergir né quer dizer se se esse cara daqui for menor que um certo que menor ou igual que um certo que menor que 1 este aqui quer dizer esse elevado a n que é o que está aqui dentro que é o que a gente quer saber vai ficar menor que q elevado a n né a gente vai ter módulo de a n módulo de a n x menos x zero elevado a n vai ficar menor que q elevado a n e aí vai convergir então se eu se eu souber o seguinte o que que eu tenho aqui ó raiz n de n tende a 1 então se eu pegar módulo de x menor que 1 raiz n vou chamar assim de q raiz n de de x de n x elevado a n módulo de x elevado a n vai tender então não vai ser q mas na verdade ó vai tá assim vai ter aqui 1 o q tá bem pertinho de 1 tão perto quanto você queira só que eu botei o microscópio e eu tô vendo ele aqui então esse negócio aqui vai tá por aqui ó tá tendendo pra pra q então tá aqui esse aqui é o q mais y que é menor que 1 então agora eu garanto que esse cara é menor que esse que é menor que 1 tá tudo bem então o raio de convergência da série é fácil de de ver se você conseguir olhar pra raiz enésima dos a n e ver alguma coisa interessante tá agora nós estamos tendo uma um equilíbrio bom porque a 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 cada detalhe da coisa básica e o pedro faz a pergunta que me permite contar mais um pouquinho da história não olha só é porque eu antes de tudo tem que lembrar o que que a gente realmente sabe né então a gente sabe somar multiplicar dividir mais ou menos e tal é o lembrei da história uma vez dois alunos de engenharia falando do coordenador do curso deles ainda bem que não era de mim eu tava ouvindo aí o cara disse pô aquele cara ele não sabe somar aí o outro não peraí que isso não dividir talvez mas somar ele sabe então dividir realmente é mais difícil mas a gente sabe somar e tal resolver sistemas de equações do primeiro grau se não tiver muitas equações resolver equação do segundo grau teorema de Pitágoras semelhança de triângulos somar PG então somar PG é uma coisa que a gente sabe quer dizer você sabe que se você pegar um meio vamos dizer um mais um meio mais um sobre dois ao quadrado mais um sobre dois ao cubo isso daqui dá um e você sabe que se você pegar um mais dois mais quatro mais oito mais dezesseis mais isso daqui vai dar infinito na verdade você sabe que um menos que elevado a n mais um é igual a um menos que vezes um mais que mais que dois mais que n tá certo? porque aqui você faz um vezes isso e que vezes isso dá menos que menos que dois menos que dois menos que n menos que elevado a n quando você multiplica isso aqui aí quando você soma esses dois fica um menos que elevado a n mais um então a gente sabe isso consequentemente a gente sabe que um mais que mais que dois mais que n é igual a vou escrever assim um sobre um menos que menos que elevado a n mais um sobre um menos que aí quando que aí tem uma outra coisa que a gente sabe né que o limite se módulo de que menor que um então o limite quando n tende para infinito de que elevado a n é zero mas a gente sabe que se módulo de que é maior que um então o limite quando n tende para infinito de módulo de que elevado a n é infinito e bom quando o que é igual a um fica oscilando é então quando o que quando o que for um claro que vai para infinito quando o que for menos um fica um menos um mais um menos um mais um tá então então a gente sabe que quando só quando o módulo de que for menor que um que isto daqui é igual se a gente escrever 1 mais q mais q elevado a n isso é o limite quando n tende para infinito disto daqui que é 1 sobre 1 menos q menos eu não errei eu não errei nada eu não errei nada que é igual a 1 sobre 1 menos q menos ou mais o limite quando n tende para infinito de q elevado a n mais 1 sobre q menos 1 então essa igualdade aqui só vale se esse limite for 0 e esse limite só é 0 quando q está entre menos 1 e 1 então eu só posso escrever 1 menos x2 mais x4 menos x6 né esse cara daqui é menos x2 é igual a q igual a 1 sobre 1 menos q c x2 no caso né eu já sabia ano passado isso eu sou bom pra caralho nesse negócio de emburrecer você você já sabia esse negócio ano passado aí eu falei tanta coisa que você de repente não sabia mais certo ano passado você sabia disso então eu não posso de repente fazer o milagre de introduzir essa função e dizer que ela vai dar isso daqui mesmo quando x é é 2 tá legal eu aproveitei pra fazer a revisão da PG por via das dúvidas PG mas nós que a gente tem nessa parte de séries PG é o fundamento eu 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 devia me preparar mais pra pra dar aula de frações frações é uma coisa que devia ser ensinado todos os anos pelo menos até o final do ensino médio mas talvez tivesse que ensinar na universidade também tá legal é é eu acho que eu vou comentar mais uma coisinha porque por enquanto a gente só está falando assim né é f de x igual a somatório de n igual a zero a infinito de a n x menos x zero elevado a n significa que para todo x aqui módulo de x menos x zero menor que r significa que para todo x x zero menos r x zero mais r a gente tem o limite quando n tende para infinito de somatório de n igual a de k igual a zero até n de a k x elevado a k menos f de x isso daqui vou escrever tirar esse módulo aqui é igual a f de x ou significa isso que para para todo x pertencente a x zero menos r x zero mais r e para todo y maior que zero existe um n índice x tal que se n for maior que n índice x então a diferença aqui né somatório de a k x k de k igual a zero até n menos f de x mas a conta que eu fiz o que que acontece pega aqui o x zero aí suponho que o meu raio de convergência está aqui x zero menos r pega esse rzinho aqui um pouco menor então eu posso pegar aqui um x um e pelo meu truque pelo meu truque se eu pegar qualquer x aqui qualquer x nesse intervalo aqui eu tenho que somatório de n igual a zero ou melhor né vou botar assim eu tenho que a n x menos x zero elevado a n em módulo menor que um certo m vezes r vou botar aqui esse cara aqui vamos chamar de r1 r sobre r1 elevado a n tá aqui eu o r sobre r1 foi porque eu fiz x menos x menos x1 a n x menos x1 elevado a n vezes x menos x zero sobre x menos x1 elevado a n esse aqui é menor que r porque o x está aqui e esse daqui é igual a r então ele é menor que e isso daqui é limitado então olha só se eu fizer o somatório de k igual a zero até infinito de a n x menos x zero elevado a n para x aqui esse daqui é o meu f de x módulo de x menos x zero menor ou igual que o r isso define o f de x se eu fizer f de x menos o somatório de k que seria vou botar n aqui para ficar de k igual a zero até n de a k x menos x zero elevado a k isso daqui é a soma aqui a partir de n mais 1 então isso daqui é igual a somatório de k igual a n mais 1 até infinito módulo de a k x menos x zero elevado a k que é menor ou igual que a soma desses daqui do módulo desses caras daqui que fica menor que isso daqui primeiro eu mostrei o seguinte que quando eu pego quando eu pego esses pego esse x aqui eu tenho módulo de x menos x zero menor que r módulo de x um menos x zero igual a r um então se eu fizer módulo de x menos x zero sobre x um menos x zero isso é menor ou está menor ou igual a q menor ou igual que r sobre r um vou chamar esse cara de q por outro lado como x um está dentro do intervalo de convergência eu posso dizer que a n x um menos x zero elevado a n em módulo é menor que um certo m para todo n porque a soma desses desses módulos aqui é finita na verdade não é que a soma desses módulos a soma desse negócio é finita então isso daqui tende a zero então para n grande isso é muito pequeno e os primeiros são em número finito então são menores que algum m então eu posso dizer que a n x menos x zero elevado a n se ele está aqui é menor vamos dizer primeiro eu escrevo igual a a n x um menos x zero elevado a n vezes x menos x zero elevado a n sobre x um menos x zero elevado a n que daqui corta corta fica igual eu boto o módulo aqui o módulo aqui e esse é menor que m e esse daqui é menor ou igual que q esse aqui é o meu q então isso aqui vale para todo n na verdade para n grande eu posso pegar esse m igual a 1 está legal mas não vou nem me preocupar com isso nesse momento o fato é o seguinte é que se eu somar até n e olhar a diferença para o valor da função mesmo a diferença é a soma dos termos de n mais 1 e de antes que é isso aqui então eu posso dizer olha que se eu fizer f de x menos a soma de k igual a zero até n dos ak x menos x zero elevado a k em módulo com o x aqui x azul isso aqui é menor ou igual que o somatório de k igual a n mais 1 até infinito de m q elevado a k isso é igual a m é 1 é 1 não né é q elevado a n mais 1 sobre 1 menos q tá essa soma eu boto m pra fora se eu começar a somar de boto m vezes q pra fora se eu começar a somar boto m vezes q elevado a n mais 1 pra fora aí eu começo a somar de 1 até infinito vai dar isso aqui tá isso daqui vai pra zero isso aqui é pequeno se n grande eu sei inclusive que se o n for grande isso aqui posso esquecer é 1 então na verdade o que eu quero dizer é o seguinte eu tenho aqui o meu x zero tá aqui o x zero menos r x zero mais r tá aqui o rzinho x zero menos r x zero mais r tá aqui o meu x1 não importa tanto vou esquecer o x1 aqui né eu tenho a minha função a minha função é assim a minha f na verdade aqui ela pode pode ser até né que aqui provavelmente ela vai pra infinito quem sabe aqui ela vai pra menos infinito alguma coisa ruim pode estar acontecendo aqui mas se eu somar um número suficientemente grande de termos quando eu olhar pra o meu polinômio se eu somar até um certo n ele vai fazer o seguinte ó nesse trechinho aqui aqui eu não sei o que ele faz mas ele pode mas aqui ele vai fazer assim ó tá por quê? porque se n for bem grande esse negócio vai ser tão pequeno que se eu botar o centro do meu da minha caneta preta onde devia estar o gráfico de F dá uma certa espessurinha e se eu botar o centro da minha caneta azul onde deveria dar esse cara daqui quando chegar aqui eles cobrem direitinho porque essa espessura aqui já é muito maior do que esse negócio aqui então não é só não é só pra cada X quer dizer pra todo X nesse intervalo você vai ver o mesmo o mesmo gráfico entendeu? tem uma convergência aí que é uma convergência da se você pegar esses polinômios como funções eles estão se aproximando uniformemente da função de maneira que os dois gráficos praticamente se superpõem ou quer dizer eu poderia dizer que o que está acontecendo aqui é que se eu tenho vamos dizer refraseando eu tenho aqui o X0 tem aqui X0 menos R X0 mais R se eu pegar um Rzinho menor o que vai acontecer é que se eu pegar um número vamos dizer assim por melhor que eu enxergue se eu pegar um polinômio de Taylor de grau suficientemente grande um polinômio de Taylor quer dizer se eu pegar um desses porque aqui eu estou fazendo uma aproximação da F por polinômios o que eu estou dizendo é que se eu pegar esses polinômios aqui pegar de grau suficientemente grande usando esses coeficientes que eu tinha eu vou olhar nesse trecho aqui e eu vou nesse trecho se eu desenhar o gráfico da F e pegar um número esse N aqui bem grande quando eu desenhar o gráfico do polinômio ele vai estar em cima em cima aqui não quer dizer igual mas quer dizer indistinguível mesmo que vamos dizer o erro aqui assim possa ser maior do que aqui não dá para ver nenhum dos dois se chama convergência uniforme ou seja assim o que a gente acabou de mostrar é o seguinte né é se o raio de convergência é R e Rzinho é menor que R então para todo Epsilon maior que zero ou seja por melhor que eu enxergue a partir de um certo ponto eu olho para F de X e olho para o polinômio de K igual a zero até N e não enxergo a diferença sendo F de X dado pelo somatório isso aqui esqueci né para todo X pertencente a X zero menos R lá eu não posso vir até a extremidade porque aqui na extremidade provavelmente eu vou ter uma coisa tipo ir para infinito mas se eu ficar um pouquinho antes da extremidade do intervalo de convergência eu posso garantir que se eu pegar o N suficientemente grande nesse intervalo eu não vejo a diferença claro que o garantir aqui dependendo da função e do Epsilon que você escolha pode ser que você tenha que somar tantos termos que você vai ficar sentado na frente do computador e vai de repente virar aquele esqueleto das caricaturas porque o tempo vai passar e você não vai ver mas em muitos casos interessantes você vê isso já falei para vocês fazerem isso com o seno se você for lá no seno que converge para todo o X você fixa um intervalo e aí você vai vai realmente bate ali não precisa nem fazer o truque que eu fiz para competir com os duendes ficar mudando aí tem a questão de otimizar então é isso não sei se tem mais perguntas mas isso é o saldo da aula de hoje eu mostrei primeiro a coisa do raio de convergência mas no raio de convergência tinha aquela estimativa pela PG que era uma estimativa que valia fixado um X1 aqui valia para todos os X que tivessem aqui dentro então na verdade essa diferença aqui ficava pequena não só para um X mas para todos os X naquele intervalo então você tem isso aqui um detalhe importante é o seguinte é que o raio de convergência ele é determinado pelo que a gente viu pela raiz enésima do módulo de AN quando você deriva o novo AN vira N mais 1 AN mais 1 você tinha aqui você tinha AN mais 1 X elevado a N mais 1 aí quando você derivou virou N mais 1 AN mais 1 um X elevado a N então você tem que olhar para a raiz enésima desse daqui na derivada só que se a raiz enésima de AN vai para algum valor raiz enésima de AN mais 1 vai para o mesmo valor e raiz enésima de AN mais 1 vai para 1 então esse esse limite aqui e esse limite aqui são iguais se eles existirem você olha assim isso aqui eu devo apagar aqui se o teorema ou se o desenho que explica o teorema vou apagar o desenho estou dizendo isso você tem a F de X igual a somatório de AN X elevado a N a F' de X que é a suposta derivada aqui vai ser somatório de N a N X elevado a N menos 1 então se você tira a raiz enésima de módulo de AN isso vai te dizer em que intervalo o X pode estar para cá aqui seria tirar a raiz enésima de N mais 1 a N mais 1 que é vamos ver que é o AN mais 1 elevado a 1 sobre N isso daqui é é botar o AN mais 1 elevado a 1 sobre N mais 1 vezes N mais 1 sobre N aqui é bom esse aqui não importa tanto mas é isso daqui vamos dizer é o mesmo que isso e se esse cara fica menor que um tanto isso daqui tende a 1 esse expoente aqui tende a 1 então se esse se isso daqui tender para R isso aqui também tende para R não é R na verdade mas para L isso aqui tende a 1 sempre então o raio de convergência da derivada é o mesmo raio de convergência da da função isso vai ser importante para mostrar que a gente pode realmente derivar dentro da soma porque eu estou derivando e integrando sem maiores explicações mas alguma hora eu tenho que me explicar né né Música